Bem-vindos ao nosso concerto da Área Metropolitana do Porto. É com muito gosto que os recebemos. Divirtam-se. Como é que é? Vamos todos apanhar uma bolinha? Boa viagem. O Corpo Metropolitano nasceu do Mater 17, pensado para dar voz a cada município, realçando a unicidade do seu património imaterial e no passado, dia 2 de outubro, apresentou nove temas originais, construídos a partir das histórias e tradições locais. Unirar entre o sol, entre as ocasiões. Unirar entre o sol, entre as ocasiões. Ai, ai, entre as ocasiões. Ai, ai, entre as ocasiões. A decanção o Corpo Metropolitano juntou, em modo de hino coletivo, os municípios que constituem a Área Metropolitana do Porto, Aroca, Espinho, Gondemar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azemais, Paredes, Porto, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vale de Câmbra, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. Santana, minha fé, mantendo o fim do pé, nessa bandeira, Santana, minha fé, mantendo o fim do pé, nessa bandeira, Santana, minha fé, mantendo o fim do pé, nessa bandeira, Santana, minha fé, mantendo o fim do pé, nessa bandeira, Santana, minha fé, mantendo o fim do pé, nessa bandeira, Santana, minha fé, mantendo o fim do pé, nessa bandeira, Santana, minha fé, mantendo o fim do pé, nessa bandeira, Santana, minha fé, mantendo o fim do pé, nessa bandeira, Santana, minha fé, mantendo o fim do pé, nessa bandeira, o território da área metropolitana do Porto, constituído por um corpo olifónico intermunicipal, composto por grupos amadores dos 17 municípios. Contou com a participação de cerca de 350 pessoas, com idades entre os 9 e os 90 anos. Esta noite contou ainda com as presenças de Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da área metropolitana do Porto e do presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis. A Câmara Municipal de Espinho A Câmara Municipal de Espinho Legenda Adriana Zanotto